De volta com o nosso Você Bonita e não vamos perder tempo. Vamos para essa receita deliciosa diferente com todas as explicações do nosso chefe de hoje, que é o Fernando Lancho Aguirre, chefe de cozinha. Seja bem-vindo, tudo bom, boa tarde. Retomando até que você já veio ao programa, mas para quem não sabe e não viu, você tem uma culinária espanhola, né? Espanhola e mediterrânea. E mediterrânea também. Então todas as dicas aí que gostam de comida espanhola são contigo. Você sabe tudo, é um negócio de louco. A última vez que você veio, o que você fez mesmo? Foi a sopa, né? Foi o Gaspatio? Não, esse foi a primeira vez. Foi a primeira vez. A última agora. Nós fizemos uma salada bem tropical, com abataxi. Isso, é verdade, é verdade. Então, bom, você domina aí o mundo das saladas e essa é uma salada diferente. Eu já vou passar a receita para vocês, mas eu queria que você introduzisse explicando o que é o nosso principal aí. O ingrediente principal, né? O ingrediente principal da nossa receita. É o Ramon de Pato. Este é o Ramon de Pato. O Carioca vai mostrar. Para a gente entender o que é o Ramon de Pato. Na verdade, o Ramon é feito com o pernil do porco, na verdade. A gente chama de Ramon de Pato porque ele se parece muito com o Ramon. O Ramon espanhol, que é o Ramon de Porco. Entendi. Mas ele é feito com magret de pato. O magret de pato é o peito do pato. Como que eu consegui fazer isto? Eu não achei aqui em São Paulo e é muito difícil de encontrar no Brasil também o Ramon de Pato. Tá. Então nós fizemos lá no restaurante. Como ele foi feito? Primeiro a gente pega o peito do pato. Nós deixamos ele em sal, enterrado em sal grosso por 15 horas. Tá. Se fosse um Ramon, seriam 15 dias. Então a proporção mais ou menos é de meses, de dias, meses e horas. Entendi. A diferença é essa. Nós deixamos por 15 horas. Depois nós tiramos todo o excesso de sal. Colocamos um pouco de pimenta do reino somente. E um pouquinho de gordura de pato para conservar. Tá. A gordura do próprio pato. Do próprio pato. Depois esse Ramon de Pato ficou em um ambiente de temperatura constante e arejado por 15 dias seguidos. Entendi. Depois desse período, nós provamos o Ramon para ver se estava no ponto. Ele estava no ponto. O que eu fiz foi defumar esse Ramon de Pato. Então vamos segurar para você. Vamos segurar a defumação. A gente já vai explicar agora como a gente defuma. A gente pode defumar o quê? Pode defumar peixe? Nós podemos defumar qualquer coisa, na verdade. Podemos defumar carne de boi, podemos defumar carne de frango, qualquer tipo de peixe, inclusive marisco também. Olha que legal. A gente vai aprender a defumar. Se você quer defumar um camarão, pode defumar um camarão. Hoje ele vai contar como a gente vai defumar, mas eu já convidei ele para voltar ao programa para a gente fazer um festival de defumação e explicar mesmo, assim, mostrando no vídeo como que a gente defuma. Porque é uma ideia muito legal até para a gente mudar o sabor, como a gente deve consumir todos os dias, né? É porque a gente fala de defumação, parece uma coisa muito difícil de fazer, mas você pode fazer em casa. Pode fazer, né? Eu vou explicar como é que vocês fazem em casa, para defumar um produto. Então, vamos segurar. Tá, ok. Já, já ele vai contar. Tem que ficar assistindo com a gente para saber como é que é. Eu quero, estou louco para aprender também. Vamos passar então a receita? Vamos lá. A gente vai precisar para a nossa salada de espinafre com o Ramon de meia alface crespa, que já está aqui, lindas folhas. Quinze folhas de espinafre fresco também, que já está ao lado. Três nozes. Trinta gramas de uvas passas, que também já está do ladinho. Seis tomates cerejas, aqueles tomatinhos cereja pequenininhos. Ó, que já está na sequência. Nozes, uva passa e tomatinho. Cinquenta gramas do Ramon de pato, que é o peito de pato maturado e defumado. A gente vai dar aí um toque especial com azeite extra virgem e aceto balsâmico e dez folhas de sálvia. É isso. Vamos montar. Vamos lá então. E aí enquanto você monta, depois a gente... Essa aqui já está quente? Não, né? Que isso aqui é para o nosso alcaxofra. Daqui a pouco ele vai fazer um alcaxofra muito legal. A gente não deixou o alcaxofra pronto, porque ele ia desmanchar, não ia ficar bacana no vídeo. Então a gente vai fazer ao vivo junto com vocês o alcaxofra. Bom, Carol, na verdade eu estou usando aqui dois tipos de alface, que é alface mimosa. Eu não vou atrapalhar os meninos. E alface crespa. A alface mimosa você pode usar ela inteira e a crespa cortadinha. Certo. E são deliciosas, né? A mimosa é muito boa. A mimosa é muito gostosa. Eu gosto também. Põe para a mimosa que dura um pouco menos, né? Ah, é? Isso. Por quê? Tem... Eu não sei ao certo. Ela é mais frágil, né? A que dura mais é a americana, na verdade. Por isso tem muitos restaurantes que usam alface só americana, né? Porque ela dura bastante. Eu gosto da americana porque é crocantinha, né? O meu olhinho é crocante. Bom, a montagem é mais ou menos essa. O que você fez com esse espinafre? Nada? Nada, só lavado. Só higienizar. Higienizar. Entendi. Na verdade, você sabe, que a gente já falou aqui, que a gente come com os olhos, né? Então é importante a montagem do prato. Porque a pessoa vai ficar com vontade de comer. Apaixonada pelo que ela está vendo. Exatamente. Isso abre o apetite. Apesar que essa hora, qualquer coisa abre o apetite. Colocar um lanchinho, você come também. Olha, o negócio de louco essa hora, viu? Não tem jeito. Então a gente põe os tomates ao redor. Tá. É uma coisa bem fácil de fazer, como vocês podem ver. Essa é uma salada espanhola? Ou ela está adaptada? É uma adaptação. O espinafre se come muito na Espanha, alface no mundo inteiro, né? E esse ramon de pato se come bastante na Espanha e na França também. Tá. Na Itália. Então todos os países mediterrâneos costumam fazer uso do ramon de pato, né? Entendi. E produtos defumados. Quem quiser substituir, o que você aconselharia? Peito de peru, light. Ah, legal. Pra você ter assim uma coisa mais magrinha, né? Porque o ramon de pato, como vocês podem ver... Ele é saudável, não é? Ele é saudável. E eu vou explicar uma coisa da gordura do ramon de pato. Essa gordurinha aqui eu não tirei por quê. A gordura tanto do ramon como do ramon de pato tem ômega 3. Que você só encontra em alguns peixes. Ah, e na gordura do pato então tem também. Isso, os chamados peixes azuis, né? Que é o salmão, a sardinha, o atum, a anchova. É, os que se alimentam das algas, né? Isso. Olha, então, que legal. Eu não sabia. O processo que ele passa... Essa gordura é uma gordura boa. O processo pelo qual ele passa cria o ômega 3. Que é a gordura boa. Então essa gordura você pode comer. Entendi. E a gente não vai comer tanto também. Aqui tem uma concentração até pequena. Não vamos fazer a salada inteira do pato, né? Você viu que... O ramon de pato. Na outra vez eu te trouxe uma salada que serve para uma refeição. Esta também. Tá. Tem tudo aí, né? Tem tudo. Até porque as nozes também são oleaginosas, também são ótimas. Olha que salada linda. Hum, delícia. E é muito fácil de fazer, você está vendo? A gente joga um pouco de passos. Eu gostei que você ensinou a fazer uma caminha legal com alface que serve para qualquer base de salada. Até para quem quer fazer uma com frango desfiado, com outras... Né? Essa caminha ficou linda com alface mimosa. Está legal aqui para vocês mostrarem, meninos. A sálvia é muito saborosa. Ela combina com o ramon de pato, assim como o espinafre. A sálvia, na verdade, você acha em qualquer lugar, né? As pessoas não conheciam a sálvia, mas se você vê, está vendo? Deixa eu sentir. É um matinho. Ai, que cheirinho bom. Você acha em vários lugares. Tá. As pessoas achavam que era um mato antigamente, né? Inclusive que não se podia comer. Hum, mas pode. E é gostoso assim, né? É isso, é muito cheiroso, né? Nossa, uma delícia. Agora, para dar um toque, a gente põe uma flor comestível. Essa flor pode se comer. Agora sim, vamos terminar esse prato. Ei! Azeite extra virgem sempre. Linda essa salada, hein? A gente encontra flor comestível já fácil? Encontra. Porque não era tão simples, né? A maioria dos supermercados um pouco melhores, ou sacolões, já tem... Já tem. Aceto balsâmico. Um pouquinho de aceto. Eu não vou pôr sal, por quê? Pelo sal já do ramon. Ah, ele já salgadinho. Porque ele fica salgadinho, tá? Olha que linda essa salada. Olha, eu vou colocar aqui na frente, está muito linda. Belíssima. Ó. Meninos. Hum, já já a gente vai experimentar. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou deixar o pessoal mais curioso. Vou dar um recadinho, já volto. Na volta, você conta para a gente como é o processo para defumar os alimentos. E, numa próxima vez, ele vem ao programa e a gente vai fazer isso aqui no ar. Que vai ser muito legal. Só para já, hoje, tirar isso de dúvida, né? Quem quiser já experimentar, pode. Então, até daqui a pouquinho, a gente já vai contar. Voltando, então, para a nossa culinária de hoje, que a gente tem o ramon de pato. E agora, o nosso convidado, Fernando, vai contar para a gente como você defumou este ramon de pato. E, se claro, de um alimento para o outro, a gente vai mudar alguma coisa nessa maneira de defumar. Perfeito. Diga. Bom, existem várias formas de defumar um alimento. Inclusive, existe uma forma que é instantânea, digamos assim. Existem máquinas que você joga fumaça direto no alimento. Tá. Eu não aconselho porque, na verdade, não é natural isso. Entendi. Então, você cria uma fumaça artificial e joga no alimento. Então, você vai ter o sabor dele só por cima. Ah, entendi. Então, na verdade, não vai ser defumado. Uhum. Existem formas de você defumar grandes quantidades. Dá para fazer em casa? Dá. Você pode, primeiro, comprar um defumador. Existem defumadores, o que eu não aconselho para casa, porque é bem caro. Tá. Se for um restaurante, tudo bem. Compensa. Mas, para casa, não. Dá para fazer em casa? Dá. Ah, com alvenaria. Hum. Também é um pouco complicado. Então, eu vou ensinar a forma mais fácil de defumar um alimento em casa. Certo. Muito bem. Você pega uma panela, digamos uma panela grande, tá? Uhum. Nós vamos colocar serragem. Serragem. Existem serragens especiais. Dois dedos de serragem no fundo dessa panela. Aham. Aí, você coloca a erva que você mais gosta. No caso, eu defumei com alecrim. Hum. Mas, você pode defumar com outras ervas. Certo. Você mistura com essa serragem. Em cima dessa serragem, você vai colocar uma tampa. Mantendo uma distância da serragem. Aham. Para quê? Essa tampa é para não subir a fuligem, somente a fumaça. Tá. Que é a fumaça que nós queremos que defume. Hum. Em cima dessa tampa, você coloca uma grelha. Uhum. Em cima dessa grelha, o alimento. Hum. E tampa a panela. Tá. Nós vamos deixar em fogo médio. Aham. E vai defumar o alimento. Agora, as diferenças de alimentos. Por exemplo, para você defumar um filé de peixe. Que legal. Aham. Oito minutos é suficiente. Uhum. É uma coisa muito rápida. Tem que ir virando, né? Ou não precisa? Virar uma vez. Tá. Quanto tempo demora? Então, quatro minutos de cada lado. Muito rápido. Muito rápido. Aham. Um filé de frango, uma meia hora. Quinze minutos de cada lado. Isso é uma carne. Aham. Vinte, trinta minutos de cada lado. Muito bacana, chefe. Nininha, minha diretora. Ele volta para fazer, para defumar no ar ao vivo. Não é muito legal isso? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é fazer, né? Com certeza. Ju, Ju já deixou anotadinho aí. Chefe Fernando volta para a gente fazer, então, o momento de defumar tudo. Combinado, hein? Combinado. Pode ficar. A gente vai até quanto antes. Nós começamos com... Porque eu tenho certeza que o povo vai pedir, porque isso é muito legal. A gente faz aqui uma brincadeira. Começamos com o marisco, o creche e vamos... Agora, só precisamos ver se defumar os alimentos é saudável. É saudável? É bem saudável. É? Então tá bom. Então, a gente vai ler sobre isso, mas de qualquer maneira vamos ensinar, porque é muito, muito, muito legal. Gostei da dica, viu? E conserva os alimentos também. Além de tudo, conserva por mais tempo, né? E muda o sabor, é diferente a forma de consumir. Eu acho que vale a pena. E é tão rápido e tão barato, né? A gente faz em casa. Barato. Né? Temos que aproveitar. Vamos passar, então, a nossa próxima receita, que são os corações de alcachofra com veluté de legumes. O que é isso? Tá. A veluté, na verdade, é uma bechamel de outra forma. Existem duas formas de fazer esse molho, tá? Existem várias formas de fazer um molho. A bechamel, ou molho branco, como todo mundo conhece, é feito com a base é manteiga e leite. A veluté, a base é azeite e caldo. Se você quer uma veluté de legumes, caldo de legumes. Uma veluté de frango, caldo de frango. E assim por diante. E fica muito mais saudável e mais light do que bechamel. Muito mais light. Gostei da ideia. Entendi. Então, eu vou passar a nossa... Olha, é muito fácil o que a gente vai precisar para esse coração de alcachofra. Oito corações de alcachofra, pequenos ou médios, cortados ao meio, tá? Ou quatro médios, né? Que daí a gente tem que ter oito pedacinhos. Dois dentes de alho laminados. Um punhado de salsa picada. 200 ml de caldo de legumes, que a gente ensinou a fazer várias aqui até o caseiro, né? Pimenta do reino, branca e sal a gosto. A gente vai usar um azeite de oliva extra virgem e uma colher de sopa de farinha integral, que vai dar uma consistência bacana. A gente já ligou o fogo aqui. Como é que tá? Já tá ligado. É esse aqui, né? Vamos lá. Eu até deixei ligadinho, porque olha, ele demora. E aí quando vai... Vou até botar no máximo e depois a gente diminui. Então, nós colocamos primeiro o azeite. Tá, deixa eu vir pra cá, chefe, pra não te atrapalhar. Esses alcachofras, eles podem... Eles podem vir de acompanhamento de tudo, né? E serve como prato principal. Na verdade, a minha receita original leva bacon. Eu não quis trazer o bacon, mas você pode pôr ramon, você pode pôr... Pode dar um toque com outras coisas. Até o peito de peru pode? Pode. Pode, né? Tá bom. Você pode pôr... Se aparecer um bacon aqui... Camarão. Eu e a Nininha, ó. Né? É. Mas eu tenho muitos... A gente tem muitos clientes que são vegetarianos, então a gente não põe o bacon. Ah, entendi. Então a gente já tá acostumado a fazer esse tipo de receita sem o bacon. Entendi. Então você cortou o alho em lâminas, né? Em lâminas, isso. Ó, que gostoso. Vai dar uma... Tchanzinho aí nesse alho. Daqui a pouco ele esquenta aqui, que fica... Botei no máximo, viu, chefe? Deixa eu ver se tá no máximo. Tá no máximo. Tá, né? É, já começa. É isso aí. Esse aqui, então, é o miolinho do alcaxofra. Esse é o miolo. Depois você tem o... O fundo. O fundo do alcaxofra, né? Tá. Você pode comprar o miolo ou o fundo. Entendi. No caso, aqui nós trouxemos ele, essa alcaxofra importada, tá? Da Itália. E ela já veio em conserva. Entendi. Hoje a gente encontra em conserva. Mas, claro, que nada impede de comprar aquele alcaxofra delicioso. Não é ainda um legume e tal. É legume, né? É. Mais barato da feira e do supermercado. Realmente, não tá dos mais baratos. Tem que abaixar um pouquinho esse preço, que ele até tá carinho. Mas, é muito gostoso. Fazer alcaxofra e ficar comendo, né? Exato. Ah, e as folhinhas. Ai, que delícia. Você come só o fundinho, né? E aí você guarda, então, o fundo pra fazer essa receita. O coraçãozinho. Vamos lá. Quanto tempo, diretora? Quatro minutos, chefe? Sai em quatro minutos. Ah, imagino. Aqui é tudo... Nós temos a forma de sair da comida rápida. Em 15 minutos, sai seu prato. Que beleza. Nós jogamos já. Tá, deixa eu fazer. O coração já tá aqui, cuidado. Tá molhadinho. Isso. Agora, o que a gente faz? Vai fritar um pouco a farinha. Só um pouco, tá? Ah, entendi. Aham. Já em seguida, jogar o caldo. Aqui tá o caldo de legumes. Pouco a pouco. Olha que legal. Ela vai engrossar. Diferente, né? Porém, ela engrossa sozinha, né? Aham. Mexemos um pouquinho. Nosso perfume que tá aqui, tá um negócio de louco. Tá. E você vê que só leva alho. É, é o tempero. Alho, um pouco de pimenta. E o caldo. E o caldo. Enquanto você vai pro próximo ingrediente, chefe Fernando, eu vou passar pra vocês o contato do chefe Fernando Lancho, que arrasa na cozinha espanhola e na cozinha mediterrânea. Como vocês viram, é cultura também, porque tem muita dica bacana. Ele volta pra ensinar como a gente pode defumar aí alguns alimentos. E pra entrar em contato com ele, é no 0 operadora 11 29 25 11 57. 2 9 25 11 57. O restaurante é o Gusta. Gusta. Né? www.gusta.com.br www.gusta.com.br Que interessante. Você vê que dá um próprio brilho. Deixa eu já ir pegando o meu pratinho. Ah, tem um aqui. Ha, 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 porque isso eu vou experimentar. Vou colocar aqui, vamos já tirar esse daqui que você já usou. Você vê que é interessante você usar essa alcaxofa, naquela já está cozida. Então na verdade você só aquece. Certo. Ó, farinha engrossa, pra isso que serve a farinha. Ela tem que estar cozidinha, entendi. Isso. Senão fica crua, né? Nós vamos montar aqui. Um pouquinho de pão. Tá. Olha que bonito. Isso é espanhol também. Isso também. Que interessante. Obrigada. Olha que lindo. Nossa, tá molinha. E vem com molho, assim, né? É. Com caldo. Hum. É uma mistura de sabores. Gostoso, né? Nossa, é muito bom. Delícia. Bom, e alcaxofra, eu sou apaixonada por alcaxofra. Tudo que é alcaxofra gosta muito. A cachofra em si já é saborosa, né? Parabéns, chefe. Obrigado. Arrasou mais uma vez. Não só na comida, mas também nas explicações. Que isso é legal. Que a gente aprende, tem que aprender. Não é? Poxa, às vezes a gente nem sabe. A gente, conversando antes do programa começar, a gente nem sabia que podia defumar aí alguns alimentos em casa. Nem imaginava, né? E você surpreendeu aí, contando tudo pra gente. E na próxima a gente vai mostrar o vivo aqui no programa. Voltamos pra defumar, então. Muito obrigada. Obrigado. Arrasou? Até a próxima, viu? Volte logo, 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 logo. E aí